Fala pessoal, aqui é o Lucas Marchiotti, mais uma vez, seja bem-vindo ao meu canal, o nosso canal, e antes de tudo, por favor se inscreva no canal e dê um gostei, ajude aí a comunidade, caso esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma. Então vamos para o tema de hoje do nosso vídeo, antes de ir para a nossa tela. Antes de mais nada, a gente tem que baixar o Vemix, eu já me adiantei aqui, já baixei, e já estou com a nossa tela aqui de instalação, então vamos lá, a gente aceita tudo. Ok, vou criar o ícone na área de trabalho. Assim, galera, enquanto ele instala aqui, ele vai pedir provavelmente para instalar aqui algum plugin, um plugin de vídeo, eu particularmente instalo o plugin, todas as máquinas que eu já instalei o Vemix, eu instalo, que é o Magic, ele tem um, ele ajuda bastante, tá, é um plugin de imagem, um plugin de imagem, então, não tem porquê você não estar instalando, é um recurso a mais, tá, é um recurso a mais, que eu recomendo todo mundo instalar, beleza? Um plugin de vídeo. Beleza. De imediato, galera, de imediato, para quem nunca comprou o Vemix, ele já vem com uma licença de 90 dias, tá? De 90 dias. Eu, aqui, galera, antes de, dele perguntar sobre a licença, né, assim que você instala, ele te dá as opções de linguagem, tá, de tradução. O Vemix, ele não tem essas traduções, esses idiomas nativos, tá, ele não fez uma tradução específica para cada idioma. Você vai ter, quando você escolhe aqui, por exemplo, português, ele já me diz aqui que ele vai fazer a tradução via Google Translate, tá. É uma tradução bem feia, meio porca mesmo, então, eu tenho coisas ali, caso você queira usar a tradução, você vai ver que é bom, né, para quem está aprendendo, é excelente usar o tradutor, porque você vai entender mais do software, tá, mas para quem já trabalha com o Vemix, a tradução acaba até atrapalhando algumas coisas, tá. Então, eu costumo usar o inglês, não sou nenhum cara, assim, pô, tu usa inglês porque provavelmente tu tem algum curso de inglês, tu é o, sei lá, sabe falar inglês. Não, galera, não, não é isso, é porque tem algumas coisas, por exemplo, a tradução de mouse, lá. Ele tem algumas funções que ele pergunta se quando você usar o mouse, o clique do mouse, você vai querer que tal função aconteça. E na hora da tradução ele traduz como rato, né. Então, daí você já tira, tipo, você nunca vai usar aquela função porque está escrito rato, você não sabe o que é, né. Então, se tivesse mouse, você saberia, mas aí, por isso que eu uso o inglês, tá. É só uma das coisas que, mais gritantes, assim, que eu já vi, tem outras também, mas eu vou usar o inglês, tá. Você fica à vontade para usar o português, eu até recomendo para quem está começando. Aqui ele já me dá uma licença trial, porque é a primeira vez que eu instalo nessa máquina, tá, a primeira vez. Se for a primeira vez na sua máquina também, vai vir uma licença trial. A gente vai ativar. Se você tiver uma licença... Então, pessoal, aqui nessa tela ele vai pedir registro, tá, do VMIX, né. Provavelmente, se você já instalou alguma vez na sua máquina, e você já chegou nessa parte de registro, já passou por isso, deve estar com a trial ativada, ou então, se a primeira vez que você está instalando na sua máquina, é... você vai... ele vai te dar uma licença trial, você faz ali o registro, tá. Eu já instalei várias vezes o VMIX nessa máquina, mas o VMIX agora, ele apresenta... ele não te dá mais a trial, assim, é... Então, então, galera... Então, já instalei o VMIX nessa máquina que algumas vezes eu possuo a licença do VMIX, tá. Então, eu vou colocar aqui o meu código de licença, e vou estar abrindo o VMIX com vocês, tá. Já coloquei aqui. Então, aqui, galera, ele te dá as opções de preset, tá, padrão, padrão, tá. De acordo, você vai usar aqui de acordo como você pretende usar, tá. Caso a sua câmera, as câmeras que você tiver, o padrão de documentos, de recursos, de vídeos, gráficos, você for usar, que você pretende usar, que você já trabalha, for de acordo com as qualidades, com os frames que a gente tem aqui, que ele nos dá disponível com FPS, né. Então, assim, o padrão, assim, você pode usar o que você bem pretende, você mais usa, o que você quer usar, não importa. Mas o padrão, por padrão, né, geralmente, é o 2997, tá, 1080, 2997. Nada impede de você usar um outro padrão, tá. Ah, isso vai influenciar na minha gravação, isso vai influenciar na minha transmissão. Não, tá, não. É um padrão, ele vai abrir um preset de padrão, e lá dentro do preset você pode trocar também, tá. Então, eu podia abrir aqui um 4K, ele já viria padrão, tudo voltado para o 4K, 2997. Mas, eu não gravo em 4K, né. Então, mesmo se eu colocasse 4K, eu poderia ir lá e mudar a gravação 4K, a minha saída do VMIX, todas as saídas para o HD, ok. Então, aqui, como tudo que eu vou fazer for o HD, 2997, as minhas câmeras estão 2997, as saídas do meu VMIX vão ser 2997, e é 1080, tá. Então, eu vou usar aqui o 1080, ok. Aí, ele vai processar. Esse tempo de abrir o VMIX depende muito, depende muito da sua máquina, tá. Então, aqui, aqui nós já temos aqui a tela principal do VMIX, tá. A tela aqui de início dele, cru, VMIX cru, tá. Eu chamo de cru. De cara aqui, pessoal, o meu tem inglês, tá. De cara, aqui, de cara, eu vou lá em settings. Primeiro de tudo, você tem aqui em settings. Cara, essa dica que eu vou dar para vocês, faz toda a diferença para quem tem uma máquina, às vezes não uma máquina robusta, tá. Pode ser até para quem tem máquina robusta também. Performance, provavelmente no seu, se tiver em português, é atuação. Dá uma olhada aqui, se o teu VMIX, caso você trabalhe com mais de uma placa de vídeo, ou tem gente que já vimos, tem gente trabalhando com onboard e mais placa de vídeo. Aí, o seu monitor, o seu monitor que vai rodar o VMIX, geralmente, já vi muito isso, hein. O monitor que está ali com a tela principal, né, com o VMIX aberto, está na onboard. Ou então, está na sua placa de vídeo mais fraca. Tá. Aí, o VMIX vai abrir naquela placa de vídeo. Ele vai rodar o onboard no processador, né. Vai rodar o processamento gráfico do processador. Vai dar merda. Não vai prestar, tá bom. O VMIX vai travar. Vai ficar bem ruim. Então, sempre verifica que, quando abrir o VMIX, a primeira configuração, a atuação, se ele está rodando na sua placa de vídeo que você quer, tá. Se ele não estiver rodando na sua placa de vídeo, provavelmente, o monitor aqui, que você está tendo a visualização do VMIX, tá. Ele está com o cabinho dele de HDMI, VGA, sabe lá, o DVI, o displayport, o que você estiver ali usando, está na placa de vídeo que você não quer usar para rodar o VMIX. Então, você vai lá, na sua máquina, troca, fecha o VMIX, abre novamente, muda a tela para a principal e abre o VMIX novamente, que provavelmente ele vai ter atualizado aqui, vai estar rodando na placa de vídeo que você quer. Tá bom? Então, está rodando na placa de vídeo que você quer, vamos dar continuidade. Está rodando na placa de vídeo que eu quero aqui nesse computador. Não é o computador, já deixo claro aqui, que eu uso para gravações, para produções. É um computador que eu estou usando só para especificar, tá? Esse é um computador que eu uso só para rodar apresentações de slides. Tá bom? Só para videoaulas. Enfim, eu estou usando para apresentar o VMIX para vocês. Bem de tudo, vou ativar aqui, High Input Performance. É uma placa de vídeo de 3 GB ou mais? Sim. Então, eu quero ativar isso aqui. Low Latence Capture. Ele vai perguntar aqui, sim, porque ele vai diminuir a latência da captura. Tá bom? Isso é muito interessante. Eu acho interessante, tá? Para mim, desculpa, eu acho interessante para mim diminuir a latência de captura. Tá? Aqui, cara, sempre, mostrar GPU e CPU alert. Por favor, deixe isso marcado. É muito importante. Às vezes, você está ali acrescentando trilhões de coisas no VMIX. O VMIX está recheado de coisas na sua timeline e no seu painel. E você está abrindo várias outras coisas no computador. O YouTube está ali com a apresentação de não sei o que, vídeo. E o VMIX está ali consumindo também. E ele vai alertar. Se o teu computador está com muito uso de CPU ou placa de vídeo, tá? Acontece muito e ajuda bastante. Às vezes, você está em uma produção super importante. Você vai ter que fechar as outras coisas para o VMIX não dar um pau. Tá bom? Ok? Essa é uma das coisas. Opitions, ou opções, para quem está em português. Aqui a gente tem opções de mudar a linguagem, né? O software todinho. Aqui você pode iniciar já com o display com full screen ativo. Tá? Essa é uma opção interessante, caso você queira comodidade, mas você pode estar muito bem aqui clicando. Né? Eu não deixo ativado porque eu não trabalho com full screen. Não trabalho com full screen. Mas para quem trabalha com full screen, é interessante. Né? Então, se você trabalha com full screen, para ele alimentar telas, preview e IPGM, ativa que já inicia já com tudo funcionando, né? Para quem trabalha com external também, é... com saída externa já, para zoom, traço. Eu trabalho com zoom, Lucas. Ah, beleza. Então, deixa o externo ali ativo, ok? Ou então, uso externo para alimentar uma controladora, ou monitor de referência, por exemplo. Deixa ativado ali, que já facilita bastante. Às vezes você não esquece, né? Pode ser que esqueça. Trabalha com SRT, para, sei lá, às vezes você transmite para algum outro lugar, como uma TV, ou então, para alguma monitoração, né? SRT é usado para muitas coisas. Vamos falar também sobre SRT futuramente. Você usa ele, deixa ativado. Você usa tudo isso, deixa tudo ativado, tá? De acordo com a sua preferência, ok? Lembrar a posição, display, ele vai, 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 aqui, se você desmarcar essa opção, toda vez que você clicar para gravar, clicar para ativar o externo, né, o stream, multicord, ele vai pedir confirmação quando você for finalizar, né, ou iniciar, tá? Se você deixar desmarcado, ele não vai pedir nada disso, simplesmente ele vai cancelar, ele vai parar tudo, né? Eu posso estar demonstrando depois. Então, eu prefiro deixar ativo, porque vai que você aperta no botão de cancelar a gravação, sem querer, né, já, já aconteceu comigo, e aí aparece lá a confirmação, e eu vou lá e cancelo. Se não, eu tinha perdido ali alguma coisa, né? Já dá merda. E aqui, também, se você marcar essa opção, ele vai perguntar se você quer realmente fechar algum dos inputs aqui na tela, que são as entradas, né? Então, às vezes você aperta em close sem querer, e aí ele vai perguntar se você quer realmente fechar. Eu deixo desmarcado, tá? particularmente eu aprendi dessa forma, tá? Eu só fecho, eu não fecho, nunca aconteceu de fechar sem querer o input, mas, é uma prevenção, tá? Aqui dessas opções, galera, aqui dessas opções, eu acho muito interessante ativar o clock, tá? Vocês vão ver já já, porque, aqui são FTB, eu não gosto de FTB, 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 é uma opção que você pode, se aperta nele, ele vai aparecer um botãozinho ali, para ativar o FTB, e ele sendo ativo, ele para todas as saídas do VMIX, tá? Ele deixa preto tudo, é uma, é uma forma de, às vezes está dando merda em tudo, em tudo, às vezes o VMIX está transmitindo, está gravando, está mandando para uma TV, tem várias saídas de vídeo, e deu uma merda ali, aconteceu alguma merda dentro do lugar, que você está ali produzindo, e aí, às vezes vai apertando o botão, ponto, parou tudo, tá? É interessante, para quem tem muitas saídas de vídeo, para quem trabalha com produção, de aula, essas coisas, uma transmissão, ali faz live, tal, acho interessante, até meio perigoso, tá? Deixa desmarcado. E aqui, são as transições, padrões do Quick Play, você pode estar mudando ali em cima mesmo, tá? Duração também, nada disso aqui, é muito interessante para a gente agora, tá? Então, o que ele vai pedir para reiniciar? Restarta. Tá? Galera, essas são as principais configurações de início para o VMIX, tá? De início para o VMIX. Galera, o vídeo está ficando um pouco grande, tá? Mas você pode estar, eu vou estar criando, é... Beleza, reiniciou? Lembra lá daquelas configurações, quando a gente iniciou? O VMIX? Então, aqui, eu tenho todas elas que eu posso mudar, tá? O meu frame do... O meu preset, ok? É... Eu falei que poderia mudar aqui dentro? Pode, posso mudar aqui dentro, tá? Então, aqui, eu posso escolher a que eu mais me identifico, a que eu mais trabalho, de acordo com a minha câmera, lembrando, se a sua câmera estiver em outro frame, é... E o VMIX em padrão outro, digamos que a sua câmera está em 59,94, e o seu VMIX 29,97. Provavelmente não vai funcionar direito, tá? Então, procure sempre deixar tudo bem redondinho, bem alinhado, todo mundo conversando a mesma língua, tá? Ah... O meu input, é o meu... O meu preset de resolução total, né? Então, lembra? Eu consigo mudar, se eu usar em 4K, resoluções menores, tá? Aqui, é o meu fullscreen, tá? Eu não vou aqui, conseguir mostrar pra vocês, a usabilidade desse, do fullscreen, porque eu não tenho aqui, mais dois monitores, eu só estou com essa tela mesmo, de produção, tá? Mas, caso eu tivesse, eu conseguiria aqui, tá ativando aqui o 3, por exemplo, o 1, deixei o 2, dou a OK, e aqui apareceria pra mim, o Display 1, o Display 2. 1 aparece por padrão, tá? Mesmo que você não tenha, sempre vai ter um Displayzinho aqui, só aparecendo, 1, mesmo que você não tenha. Então, se eu tivesse aqui, tivesse aqui recheado de coisas aqui, na minha timeline de inputs, eu ia poder, ia aparecer todos os inputs aqui, ele não aparece o nome do input, tá? Ele aparece por número, tá vendo? Input 1, nós temos aqui o input 1 também, input 2, input 2, se tivesse 3, estava aqui input 3, 4, por aí por diante. Então, eu vou ser até lá, eu quero projetar nessa tela 1, o meu PGM, né? O PGM, que está sendo gravado e transmitido ao output. Clico no output, no full screen, e está alimentando na outra tela. Se tivesse o Display 2 aqui, e lá no Display 2, eu quero que mostre o meu preview, ou um input qualquer, sei lá, input 2, lá pra outra tela, ia estar aparecendo o que estava no input 2, seja lá um vídeo, seja lá uma imagem, qualquer um tempo, você queira mostrar a hora atual, né? Então, é... 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 Então, pessoal, é... essa aqui são as configurações, é... é... básicas, tá? Iniciais do Vmix, ok? É alguns truquezinhos, eu não sei se eu consegui mostrar pra vocês, assim, ser bem claro. Então, se tiverem mais alguma dúvida, é... alguma... alguma coisa que ficou faltando, que, ah, você deixou de falar sobre isso, provavelmente eu deva criar algum outro vídeo falando sobre, é... esse... essa... essa funcionalidade, tá? É... pro vídeo não ficar muito longo, beleza? É... então... então é isso, deixa eu voltar comigo. Então, pessoal, é... esse foi o nosso vídeo, tá? É... mostramos aqui, é... como está lá, é... licença, é... do Vmix, é... as configurações iniciais, e como deixar ele um pouco mais enxuto, tá? Pra... pra computadores não tão robustos, ok? Então é isso, obrigado, fica comigo, deixa o seu gostei, ou like, é... e se inscreva no canal, beleza? Até o próximo! e se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal,